Na história da Terra, o ar era um nicho desocupado. Então, os insetos voaram para o céu vazio entre 370 e 330 milhões de anos atrás, muito antes dos pterossauros, pássaros e morcegos. Mas, como eles conseguiram suas asas? A forma como os insetos adquiriram a habilidade de voar é uma questão de grande interesse para os biólogos evolucionistas. Porém, há uma frustrante evidência de fósseis no período em que o voo dos insetos evoluiu. Como consequência, temos que adivinhar sua evolução, quando aconteceu e que tipo de inseto evoluiu e desenvolveu o voo motorizado pela primeira vez. Os cientistas ainda estão em uma tentativa contínua de desemendar um dos maiores mistérios da evolução, como os insetos adquiriram a capacidade de voar. E mais, neste episódio de Grandes Transições, veremos como a evolução das asas dos insetos está relacionada com a origem da metamorfose, conforme documentado pelo registro fóssil. Os insetos são o maior e mais diversificado grupo de animais do planeta, porque compõem quase 80% de todas as espécies animais conhecidas. A grande maioria deles tem asas ou evoluiu de ancestrais voadores, e foi essa estrutura que deu sucesso a estes invertebrados. Porém, há uma grande dificuldade em decifrar a origem da asa do inseto, e é debate científico se ela desenvolveu como estruturas inteiramente novas ou de estruturas pré-existentes. Eles desempenharam um papel fundamental na formação dos primeiros ecossistemas da Terra. Suas asas lhes permitiram conquistar novos habitats e nichos ecológicos, e a insecta rapidamente se estabeleceu como uma das classes de animais mais diversificados e bem-sucedidos, posição que ainda mantém hoje. A origem dos insetos alados nos leva também às origens dos primeiros insetos que ocorreu durante o Ordoviciano Inferior, na mesma época em que as primeiras plantas estavam se estabelecendo em Terra. Mas como as estruturas ancestrais das asas podem ter se formado? É uma pergunta simples que incomoda os especialistas há séculos. Porém, os primeiros insetos não produziram muitos fósseis para nos relatar com detalhe como foi essa novidade morfológica. Os fósseis fornecem a única evidência direta que temos da vida antiga, e eles nos permitem entender o contexto paleogeográfico, paleoclimatológico e paleoecológico adequado para as origens dos fenômenos biológicos. E um dos primeiros fósseis de insetos mais antigos é Rhiniella. Este surgiu muito cedo durante o início do período devoniano, sendo seu fóssil estimado em 407 milhões de anos atrás. Embora seu estado taxonômico ainda seja estudado, ele reflete a séria necessidade de exploração intensiva de insetos do devoniano e do carbonífero inferior. Logo, vemos outro invertebrado antigo sem asas parecido com um peixe prateado que viveu cerca de 385 milhões de anos atrás. A pequena larva chegou ao fim quando mergulhou em um pântano infestado de camarões e se afogou. Estrudiella demônica agora se tornou o inseto completo mais antigo do mundo. Mesmo com 8 milímetros de comprimento, ele tem tudo o que o inseto deve ter. As pernas, as antenas, o tórax e até o abdômen. A partir dessas poucas espécimes, é evidente que os hexápodes se diversificaram o suficiente para que ectognatos derivados, insetos ápteros e até pterigotos primitivos estivessem presentes. Além disso, eles revelam que os insetos devem se estender até o Siluriano e ao lado dessas linhagens de artrópodes em transição da Terra naquele momento. Somente cerca de 60 milhões de anos depois, durante um período da história da Terra conhecida como Pensilvânia, é que os fósseis de insetos se tornaram muito mais abundantes. Eu percebo que tem um pouco de mistério em torno de como os insetos surgiram, porque por muitos milhões de anos, você não tinha nada e, de repente, houve uma explosão de insetos. Muitas ideias foram propostas para explicar essa curiosa lacuna no registro fóssil de insetos que os cientistas apelidaram de Afendexápoda. Aqui, temos uma tabela para exemplificar isso. Vocês percebem que entre 380 e 325 milhões de anos, não temos absolutamente nada no registro fóssil entre o inseto mais antigo e o primeiro inseto alado. Mesmo assim, após o surgimento dos Arqueognatas, sabemos que os insetos já se diversificaram o suficiente para dar origem aos pterigotos. Eu acredito que os insetos eram abundantes antes de 325 milhões de anos atrás, mas não apareceram no registro fóssil porque os tipos de sedimentos terrestres capazes de preservá-los não sobreviveram ou não eram tão favoráveis. Temos muitas camadas do período carbonífero porque os primeiros pântanos só surgiram nessa época e ajudou muito na preservação de muitos fósseis nos depósitos de carvão. Diferente do Devoniano, em que as rochas não eram corretas para preservá-los e poucas formações rochosas depositadas durante esse período estão expostas à superfície, o que significa que poucos locais potenciais estão disponíveis. Durante a Afendexápoda, os insetos se diversificaram e desenvolveram muitas novas adaptações, incluindo a evolução das asas. E antes dessa lacuna, os únicos fósseis de Ryaniella e Strudiella podem ser sugestivos, mas não mostram asas. Então, só após a lacuna é que encontramos fósseis de insetos com estruturas de asas complexas totalmente desenvolvidas, e os próprios se tornaram muito mais abundantes e diversificados. Agora, para investigar a questão do desenvolvimento das asas e possíveis implicações a fim de discernir suas origens evolutivas, investigamos sua classe, os pterigotos, ou seja, insetos alados indiscutivelmente monofiléticos, representando uma única origem de asas e voo entre os insetos. As épocas que se seguiram ao intervalo da Afendexápoda foram dominadas pelo grupo tronco em Femiróptera e Odonata, bem como a primeira grande linhagem de herbívoros especializados, os Paleodictiópteros. Estes representam um grupo grande e diversificado que inclui 50% de todos os insetos paleozoicos conhecidos, e eles são informativos sobre a evolução das asas dos insetos. Um dos primeiros fósseis encontrados onde as asas realmente são visíveis é o impressionante Delachala bitterfeldensis, um Paleodictióptero que viveu entre 320 e 325 milhões de anos atrás. Ele é até agora o primeiro inseto pterigota do carbonífero inferior exatamente datável. Delachala se parece muito com uma libélula, mas ao contrário das libélulas, ele não é um predador, mas um comedor de plantas. Não sabemos a cor que esses magníficos voadores tinham, mas os padrões em suas asas ainda são visíveis nos fósseis. Olhando mais de perto, também é notável que este inseto tem um terceiro par de asas, ambas com posições fixas e estendidas. Esse terceiro par de asas que não são definitivamente asas, mas estão situados em ambos os lados da cabeça, não estão presentes em nenhuma libélula existente. E é uma característica que desapareceu quando esses Paleodictiópteros foram extintos no fim do Permiano. Outro inseto semelhante com seis asas, Damberia, mostra que as asas reais são muitas vezes marcadas com ousadia. E os padrões de cores são evidentes mesmo em fósseis. Aqui, o registro fóssil parece exatamente como você esperaria se os insetos fossem raros até desenvolverem asas, ponto em que aumentaram muito rapidamente diversidade e abundância durante o Carbonífero. Ao observar os fósseis e reconstruções paleoartísticas, eu percebo que os dois primeiros insetos alados no registro fóssil são tão diferentes um do outro quanto você poderia esperar. Isso sugere que uma vez que os insetos alados se originaram, eles se diversificaram muito, muito rapidamente, tão rapidamente que sua diversificação parece, do ponto de vista geológico e das evidências disponíveis no registro fóssil, algo quase instantâneo. As circunstâncias paleoecológicas que favoreceram seu surgimento, como o aumento dos níveis de oxigênio, permitiu e contribuiu para o gigantismo dos insetos alados em particular, com alguns pterigotos do Paleozoico pesados com envergadura entre 500 e 710 milímetros. É uma pena que a maioria das espécies permaneceu em proporções comparáveis às de hoje. De certa forma, ter asas certamente ajudou os insetos a se tornarem tão diversos. E isso me leva de volta na questão chave desse episódio. Como os insetos ganharam a capacidade de voar? Embora o novo estudo vincule a evolução do voo à ascensão dos insetos, ele levanta novas questões sobre como e por que eles desenvolveram asas em primeiro lugar. No devoniano, havia apenas alguns insetos, todos sem asas, mas aí você chega no carbonífero e nós temos o voo. O que aconteceu no meio? Um século de debates e observações culminou em várias hipóteses. Alguns cientistas acreditam que o motivo do desenvolvimento das asas seja porque no início os insetos gostavam de tomar banho de sol. Os insetos são de sangue frio, o que significa que precisam de calor externo para se aquecer e se movimentar. Há cerca de 480 milhões de anos atrás, um inseto ancestral desenvolveu pequenas abas nas costas para ajudar a absorver os raios como se fossem mini painéis solares. Ao decorrer do tempo, esses painéis também podem ter ajudado o inseto ancestral a ser carregado pelo vento. A evolução trabalhou para que essas estruturas se tornassem mais aerodinâmicas e o resultado foram as asas dos mais diversos insetos que vieram a existir durante toda a história da Terra. As asas dos insetos têm articulações complexas trabalhadas por músculos e tendões que podem ter evoluído a partir desses painéis fixos simples. Mas existe outra teoria de como eles podem ter começado o voo e é algo que pode ter saído de dentro da água. Boa parte dos insetos passam sua vida na água submersos respirando através de brânquias que se movimentam para cima e para baixo absorvendo o oxigênio. Pensa-se que foram essas brânquias que gradualmente se transformaram em asas. Um grande exemplo disso se encontra no inseto aquático mosca-pedra que vive na América do Norte. Essas larvas começam suas asas imaturas debaixo d'água por até dois anos. Quando o crescimento está completo, geralmente antes do verão, a ninfa rasteja para fora da água e emerge como um adulto alado. Em poucos dias, o macho precisa se reproduzir, mas suas asas são fracas demais para alçar voo. Ao invés de voar, eles a utilizam como um velejador para se moverem sobre a água. É provável que um inseto ancestral tenha sacrificado suas guelras para pegar a brisa e zapar como as moscas de pedra fazem hoje. Ser o primeiro e único animal capaz de voar teria sido extremamente poderoso. E no decorrer do devoniano, já havia ocorrido uma mutação espetacular de alongamentos laterais que talvez permitissem ao inseto se deslizar até o surgimento de asas móveis. Certamente, as novas estruturas surgiram usando os mesmos genes responsáveis pelo movimento das pernas nos insetos. Isso é claro, aconteceu de alguma forma, mas ainda não temos evidências de como exatamente aconteceu. O ímpeto para muitas das transformações surpreendentes da vida também explica a metamorfose dos insetos. A metamorfose é um processo verdadeiramente bizarro. Os primeiros insetos da história da Terra, os Arqueognathesis e Ghentumas, não se metamorfosearam. Eles eclodiram de ovos praticamente sem nenhuma mudança da aparência para a ninfa e o adulto sexualmente maduro, devido à ausência de brotos das asas. A forma nifal do inseto fóssil do Carbonífero Superior Hidoptilus é conhecida por três pares de um tipo de almofadas nas costas. Eles demonstram um estágio imaturo que não sofreu metamorfose completa. Este estágio insta, também conhecido como estágio larval, mostra como se desenvolveram as asas. As ninfas paleozoicas primitivas, como Hidoptilus, tinham asas protorássicas articuladas e móveis que se transformaram em alguns insetos modernos, em lobos e escudos protorássicos tardios. A espécie tinha pares de almofadas que eram articuladas mediante autórax e apoia a origem das asas de estruturas pré-existentes, bem como as esperadas séries pleurais, como aquele inseto com seus mini painéis solares. Então, entre 300 milhões de anos e 280 milhões de anos atrás, alguns insetos começaram a amadurecer de forma um pouco diferente. Eles eclodiam em formas que não pareciam e nem se comportavam como suas versões adultas. Foi aqui que começou a holometabolia. A metamorfose completa foi tão bem sucedida que hoje, até 65% de todas as espécies animais do planeta, são insetos metamorfoseados. A metamorfose completa provavelmente evoluiu da metamorfose incompleta. Os insetos fossilizados mais antigos se desenvolveram muito como os insetos ametábulos e hemimetabólicos modernos, aqueles que seus filhotes pareciam adultos. Os três estágios das espécies ancestrais de insetos, proninfa, ninfa e adultos, são propostos como equivalentes aos estágios de larva, pulpa e adultos de insetos com metamorfose completa. Ainda no permiano, os insetos começaram a eclodir de seus ovos não como versões adultas, mas versões de vermes com corpos rechonchudos e espernas minúsculas. Por mais que a metamorfose tenha evoluído, o enorme número de insetos metamorfoseados no planeta falam por seu sucesso como estratégia reprodutiva, e a principal vantagem da metamorfose completa é eliminar a competição entre os jovens e os velhos. Por exemplo, hoje insetos larvais e insetos adultos ocupam nichos ecológicos muito diferentes, enquanto as lagartas estão ocupadas se empanturrando de folhas, completamente desinteressadas na reprodução, as borboletas voam de flor em flor em busca de néctar e em busca de parceiros. Do carbonífero ao permiano, as próprias asas dos insetos foram modificadas em inúmeras formas, frequentemente associadas à mecânica específica de voo envolvida, ou tenham sido cooptadas para outros fins não relacionados ao voo, por exemplo, na defesa, na comunicação, no acasalamento ou até na termorregulação. Modificações subsequentes também permitiram a flexões das asas sobre o abdômen e deram origem aos neópteros. A flexão permitiu que os neópteros invadam espaços apertados sem danificar suas asas e abrem caminho para especializações não relacionadas ao voo. O voo evoluiu pela primeira vez para que os insetos acessassem alimentos e ajudou na dispersão no mundo em que os níveis de oxigênio estavam aumentando. E como a flora estava fazendo incursões em paisagens estéreis, isso permitiu que os insetos explorassem novos nichos ecológicos e forneceu novos meios de fuga. De repente, sua abundância pode aumentar porque você pode fugir de seus predadores com muito mais facilidade. Insetos voadores também foram responsáveis por criar nichos que não existiam antes. Imagine um inseto onívero que voa para o topo da árvore para se alimentar. Ali, há um nicho para um predador que vai voar até o topo da árvore para comer aquele inseto. Eu concluo que as asas, elas permitiram que os insetos expandissem o conjunto de nichos que podem ser preenchidos. Ao meu ponto de vista, isso foi algo realmente revolucionário. O aparecimento de plantas com flores no início do Cretáceo e sua rápida ascensão à dominância florística nos estágios finais do mesozoico alteraram radicalmente a paisagem biótica. Qualquer número de insetos alados associados a plantas foi impactado por essa mudança e por esses novos recursos oferecidos pela ANSA angiospermas. O debate sobre como as asas dos insetos evoluíram está longe de terminar. Eu espero ter contribuído para a sua compreensão desse marco inovador na história dos invertebrados e, embora a origem dessas estruturas dos insetos ainda está em constante estudo, ambas hipóteses apresentadas hoje revelam caminhos emocionantes para finalmente resolver esse mistério. Então é isso, Palio Nerds! Até o próximo episódio!